Música Bem vindos ao Mário Chubado para a Especial No programa de hoje vamos falar sobre Tex Wheeler Talvez a principal saga do personagem Nessa nova roupagem Tex Wheeler jovem Que eu vou falar sobre as edições 24 a 28 do Tex Wheeler Mas antes dela eu tenho outra pra comentar com vocês Que é a Fantasmas de Natal Uma aventura especial de Natal, tão bonitinho Do Tex com o Papai Noel Não, não é com o Papai Noel obviamente Mas é um desses especiais que é normal As revistas da Bonelite Anualmente sempre tem um especial Os principais títulos da editora E o Tex Wheeler em 2019 recebeu seu primeiro especial E foi esse Ele tem mais páginas e tal Só que diferente do normal Ele não é colorido Ou pelo menos ele tem algumas Ele trabalha um pouco com a cor Mas de uma forma um pouco diferente Não é aquela cor chapada Não é todo colorizado Mas existem cores ao invés do preto Em alguns momentos E ele tem alguma função narrativa Bem história tem 130 páginas Então já dá O dobro do número de páginas normais Enfim, a revista é do Mauro Bozzelli Com Marco Guion E ela foi Ela se passa entre O Tex Wheeler 14 e 15 Se você quiser colocar cronologicamente O Tex Wheeler tem uma cronologia Tem uma continuidade maior Do que as revistas Do que o próprio Tex E outras revistas da Bonelite Então vale a pena colocar lá dentro Embora, se vocês não tivessem lido Não ia fazer tanta diferença assim Bem, a história ela é Uma das coisas que chama atenção Lá o Marco Guion Além das cores Por exemplo Em alguns momentos Como esse aqui Um pouco mais esverdeado Ou um pouco Ou mais pra frente Aqui que a gente tem A história da bruxa Que tem uma coloração Que pende pro marrom Ao invés do preto Elas Todos esses momentos O preto, o verde, o marrom Eles apresentam momentos diferentes Momentos narrativos diferentes Da história, da continuidade da história E tem função dramática Também diferenciada Então vale a pena ler Vocês vão entender Quais são as diferenças Mas basicamente A história Ela vai se passar Nas montanhas Do território de Utah As montanhas de Yuitan Não sei pronunciar Essa palavra Mas é no estado de Utah Em pleno inverno Então todas as paisagens aqui São completamente nevadas E o Bozzelli Quando ele ficou incumbido De fazer um especial Ou mesmo Ele se incumbiu Dessa tarefa De fazer uma edição especial Pro seu personagem Ele já diz aqui No início do texto No Natal da Montanha Assombrada Ele já comenta com o leitor Que se é pra ser especial Não pode ser apenas mais páginas Ele tem que ter Alguma coisa diferente Alguma coisa que faça Ser realmente especial Que fique na lembrança Do leitor Não seja apenas mais Uma aventura Do personagem E pra cá Ele resolveu Levar o Tex Pra um outro Desenvolver a história do Tex Pra um direcionamento Mais do terror Pois é Aqui a gente vê o Mauro Bozzelli Escrevendo Tex Num conto de horror Em plena época natalina O Tex continua fugindo da lei E ele tá indo de um lado pro outro Tentando sobreviver Nesse caso Desse inverno Congelado Das montanhas Em Utah A narrativa então Ela vai se dividir Basicamente Em múltiplas E convergentes Histórias Uma com o Tex Nesse Tentando se esconder E tentando E se encontrando E se desencontrando Com algumas pessoas Três homens Que sequestraram Uma garota Esperando Receber uma Gorda Recompensa De um cara Super rico E o próprio Cara super rico Caçando sequestradores Na companhia Dos agentes Da Pinkerton E esse Momento Que eu tô mostrando aqui É justamente Uma avalanche Que vai pegar Os agentes Da Pinkerton E além dessas Três narrativas São as narrativas Principais A gente tem Ainda Contos de horror Que é justamente Esses momentos Com cores um pouco Diferentes Que vão mostrar Histórias trágicas Que ocorreram No alto Dessa montanha De Unitar Justamente na cabana No único abrigo Desse local Completamente inóspito Então a gente Acaba tendo Vários contos De horror Que envolve Fantasmas Lobisomens Bruxas Uma outra criatura Que parece ser Só uma sombra Matando todo mundo Influenciando Pra que as pessoas Se matem Não dá pra saber Direito Se isso é real Se isso não é real O Mauro Bozzelli Deixa Na verdade Num suspense Já que o Tex Ele não é Ele não se envolve Em questões Sobrenaturais O texto dele Não se envolve Em questões Sobrenaturais Então Trabalha de uma forma Bem interessante Esses dois pontos Mas Esse foi o Tex Wheeler especial Mas vamos pra Pra saga Do Tex Que vai pegar Ladrão de Noécias Acerto de Contas Traficantes de Coffin El Paso del Norte E Texas Rangers Lançados aqui no Brasil Entre janeiro de 2021 E maio de 2021 E lá na Itália Já foi lançado Há uns meses Um pouquinho De diferença Entre outubro de 2020 E fevereiro de 2021 Os textos São sempre do Mauro Bozzelli No caso A arte é do Bruno Brindic E aqui A gente tem O Tex Wheeler É a grande jornada Do Tex Wheeler Fugindo da lei Pra não ser preso Então Nessas Cinco edições Basicamente A gente vai Vai dividir A primeira A primeira edição Ela é focada Num conto Em volta da fogueira É quando o Tex Vai contar Pros seus amigos Sobre Sobre seu passado Como ele se envolveu Por que que ele está Sendo caçado Pela justiça O que que está acontecendo É uma narrativa Uma narrativa interessante Que vai trazer um pouco Do passado do personagem Explorar esse passado Do próprio Jovem Tex Que já se passa No passado O roteiro tem um ar Bastante melancólico Nostálgico Vai explorar Muito Essa Essa faceta Do Tex Sofrendo Pela situação Que ele está passando Pelas pessoas Que ele perdeu Que foram próximas E algumas Ele queria que tivessem sido Mais próximas E que Bem A vida E os desentendimentos Acabaram afastando Outra coisa Além dos conflitos Familiares A gente tem o primeiro Encontro Do Tex Com o Dinamite Que vai ser o seu Grande companheiro Um dos grandes partes Não humano Do personagem São histórias Que eu sei Que algumas pessoas Os leitores de Tex De longa data Eles reclamaram um pouco Porque Basicamente O que a gente tem É o Marbozelli Reescrevendo Uma história já clássica Que o próprio Jean-Louis de Bonelli Com o Aurélio Gallepini Tinham feito Em 1965 Entre Tex 23 e 24 E aqui no Brasil Foi publicado Entre Tex 23 e 24 Na editora VEC Depois já foi Na Tex Coleção Pela editora Globo E até A Tex Edição Histórica 47 de 2001 Então é um passado Que de certa forma Já era conhecido E todo mundo Os leitores Do Tex Eles veem Tex Wheeler Como oportunidade De justamente Preencher lacunas Da história do personagem Que ninguém conhece E aí O Mauro Bozelli Vai contar justamente Uma história Que todo mundo conhece E aqui no Brasil Especial Já foi publicado Várias e várias vezes Mas é necessário Ele Essa contextualização É necessária Porque o Tex Wheeler Ele não é só Para aquele leitor De 50 60 anos Que acompanha o personagem Ele é para aquele leitor Que começou a ler As histórias do Tex Por Tex Wheeler E aqui nessas edições 23 e 24 Que são 24 e 25 Justamente quando O título Ele faz dois anos De lançamento Em banca O roteirista está contando Para esse novo leitor Por que o personagem Que ele está curtindo Que ele está acompanhando Está fugindo da justiça Realmente Quais foram Suas relações familiares Quem é a pessoa Que talvez possa livrar Ele da prisão Que é justamente O vilão da história Que o próprio Tex Achou que tinha matado Em Tex Wheeler mesmo Mas na edição Número 4 Então tem essas revelações Para o próprio personagem Que tenta trazer Um pouco mais de esperança Tem o Tex Lutando contra O exército norte-americano Que está atrás dele Ele descobre Que o exército Ele está Ou pelo menos Um forte Um destacamento Alguns soldados De um forte Que é bem segundo plano Ele está vendendo armas Para traficantes de armas Que depois Vai armar Grupos indígenas Que vão lutar Contra Contra os colonos Norte-americanos Tem toda essa Essa questão Bélica De resistência também Mas Do ponto de vista Do traficante Que está simplesmente Se aproveitando Da situação E enriquecendo As custas Da própria violência Que ocorre Nesse Território De conflito E em especial Vale a pena falar Que nessa edição Os traficantes de coffin Não É o passo norte Foi nos traficantes Nos traficantes De coffin Que a gente tem A participação Ou pelo menos Uma grande apresentação Sobre vários Texas Rangers E um deles Em especial Ainda Com a cabeleira Sem As cabeleiras Prateadas Que é o Kit Carson Aqui Nessas primeiras páginas A gente vê o Kit Carson Ele vai aparecer Um pouco mais Mas é só Uma palhinha Porque o personagem Ele vai voltar Num arco próximo Não sei se é o próximo arco Que já está sendo lançado Aqui no Brasil Ou num arco futuro O que interessa É que ele é apresentado Ele aparece Pela primeira vez Ainda que O Tex e o Kit Eles não tenham se encontrado Para depois No desenrolar da história A gente vê O Tex Se aliando Com os Texas Rangers Para justamente Enfrentar Esse grande inimigo Que ele acabou Criando E cultivando Ao longo do tempo É uma história Bem legal Ela passa Uma trama Que se passa De forma bastante rápida São várias Sequências de ação Encontros E desencontros O Tex Enfrentando E fugindo Quase morrendo Várias vezes Precisando Da ajuda De vários aliados Perdendo Alguns aliados Inesperados Que a gente Acaba sendo Apresentado Rapidamente E começa a gostar Deles Esperando Que eles continuam Esperando Mesmo Eu sabendo Que ele não vai ter Não vai aparecer Nas séries Na série principal Por que não Ele se aposentar Ou está Na sua vida Em qualquer outro lugar Mas enfim Existem perdas Bastante Impactantes Pelo menos Para mim Foi bastante Impactante Gostei Muito Da narrativa Da história Apresentada A ação Como ela se desenvolve E o Tex Tentando se manter Íntegro Da melhor forma Possível Ele não cai Em tentação E mata Simplesmente As pessoas Que fazem frente A ele Ou que realmente Representam perigo Ele não vai matar Ele não vai entrar Num conflito Para Se expor Simplesmente Ele entra em conflitos De forma bastante Calculada E é interessante Isso nele Eu sei que tem Algumas críticas Que trazem Transformam um personagem Em alguém que tem Mais experiência Do que realmente Deveria ter Porém O Mauro Bozzelli Está trazendo Um desenvolvimento Para o Tex Wheeler Que é Que diferencia Do Tex Tradicional E eu gosto disso Eu já falei várias vezes Que em muitos momentos Eu não gosto muito do Tex Da forma violenta Que ele reage Da forma Quase sem emoção Principalmente Nas histórias Do Jean-Louis de Bonelli Porém O Mauro Bozzelli Consegue trazer Emoção E de certa forma Justificativa Para alguns atos Para alguns atos de violência Que ele Que o Tex Acaba Acaba se envolvendo Enfim Gostei muito Dessa história Estou gostando muito Desse título Do Tex Wheeler Para mim É o melhor título Do Tex Que eu acompanho E bem Vou continuar acompanhando O próximo arco É No Alto Do Missouri E é o próximo arco Justamente Que o Kit Carson Vai aparecer Aqui a gente já tem Uma palhinha Falando onde Que o Tex Vai Para onde Que ele está indo Ele continua Fugindo Porque as coisas Nunca dão certo Para ele Vamos ver Quando que isso Vai se reverter Mas enfim O próprio Mauro Bozzelli Nos textos de introdução Ele tem Revela Várias coisas Que possam Acontecer Mais para o futuro Inclusive Que em breve A gente vai Conhecer A jovem Lilith E bem Não vejo a hora Imagino que assim A gente está No número 28 30 Na Itália 30 e pouco Na Itália Eu acho que ele vai segurar Até o número 50 Numa forma meio Comemorativa Para aparecer Com a Lilith Esperou até o 30 Para ele se encontrar Com o Tex Porque não até o 50 Para se encontrar Com a Lilith Enfim É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Fresto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o Fresto Gaudio Eu falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Tem o Fresto da Dessa Quântica Que é um podcast onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos Entrevistas A gente faz entrevistas São podcasts divertidos Meio atemporais Então procure Spotify Anchorage Qualquer um deles Vocês vão encontrar E tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon A Amazon ajuda muito o canal Esses tags A gente encontra pela Amazon também Assim como a loja da própria Mythos Ou as lojas espalhadas pelo Brasil As comic shops Lojas especializadas Então compre o número dessas lojas Se for comprar pela Amazon Vai pelo link Que vai contribuir muito Com o crescimento do canal E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente se vê no próximo episódio Comentem a gente com vários comentários Compartilhem o vídeo Até mais E bons quadrinhos E olha só Um pouco mais das capas Que eu acabei nem mostrando Mas foram essas daqui Até mais Falou Tchau Tchau Tchau